Diga amigo pro meu pai guardar a minha cela A minha espingarda e minha lanterna Cuidar do meu cavalo e do meu violão Para quando eu voltar à beira da lareira Toca moda de viola a noite inteira Ou no meio do terreiro à beira da fogueira Agora eu vou procurar fazer o fogo Mostrando em detalhes Para ficar mais fácil de você compreender O companheiro lá Que fez o questionamento Ele achou que a gente estava fazendo tipo montagem Mais uma vez eu explico pra vocês O período em todo que você leva Procurando a madeira certa O bastão certo A base de baixo certa Então você leva um certo tempo Depois disso Depois de você encontrar o equilíbrio Você encontrar a madeira certa Os instrumentos certos Então o tempo só em si Pra fazer, criar o fogo Não é muito tempo Mas é um tempo razoável Então obviamente a gente não pode Não é coerente você colocar todo esse espaço O vídeo ficaria longo demais E não tinha sentido Então por isso a gente obviamente tem que fazer corte Então eu quero mostrar pra vocês O mais transparente possível Como se fazer Eu vou tentar pelo menos De quatro maneiras diferentes Eu vou apenas mostrar pra você As maneiras que são possíveis Mas eu vou fazer aquela Que é a mais A mais conhecida A mais prática Que é do bastão Deixa eu lhe mostrar Vem aqui comigo Esse aqui é o chumaço Vou colocar A brasa aqui dentro Isso aqui é de palmeira Aquela Se você encontrasse ninho de passarinho Seria também muito bom Mas eu acredito que aqui funciona Então vem comigo O sucesso depende muito De você encontrar as ferramentas certas Eu queria encontrar Uma taboca Com essa parte de dentro mais larga Mas eu não consegui Mas eu também tenho ensinado Que a sobrevivência Está muito no psicológico Na capacidade de você Transformar em oportunidade O que seria uma dificuldade Eu vou tentar Uma terceira opção Já que eu não encontrei a taboca Eu vou tentar pelo menos De quatro Jeitos diferentes E eu vou estar medindo o tempo Estar marcando o tempo Para que eu possa Para que você possa ter uma noção exata E eu também aproveito e tiro a experiência Para que eu saiba Qual é a mais prática A mais fácil A mais difícil Então eu vou fazer Tudo aqui registrado Uma coisa que você precisa entender Se essa madeira Se essa madeira Ou essa Uma for mole demais Exemplo Essa daqui Que vai apoiar o bastão É mole O bastão Duro Como Esse pedaço de madeira É duro Resistente Então esse aqui Vai penetrar no outro E nunca vai Aquecer o suficiente Para gerar uma brasa Se esse aqui Fosse o mais mole Também Então é preciso Encontrar o equilíbrio Então essas madeiras Eu ainda não experimentei Nessa questão Por isso eu não tenho certeza Que eu vou ter o sucesso Mas eu vou tentar Então É Eu vou começar Eu vou começar Tirando a rapa Daqui mesmo Ó Olha O chumaço Tá aqui Isso aqui É o primeiro chumaço Aonde A brasa vai entrar Isso aqui Tá o segundo Então Deixa eu chegar mais perto Aqui pra me explicar Essa tentativa aqui Eu nunca experimentei Essa Essa tentativa aqui É a primeira vez Que eu experimentar Eu vou colocar aqui Vou entrar aqui E vou deslizar aqui Ó A tentativa O objetivo É gerar uma brasa E pegar lá E quando pegar ali Obviamente A gente coloca ali E fica fácil Então Marca isso aí Marca os minutos aí Pra gente ver o minuto Não abro mão Os meus direitos Vamos ver o minuto Tá na cima Essa banda Da janela Tá cheirando Queimado já Tá saindo fumaça Já A questão aqui É você resistir É não começar Muito afobado Ó A fumaça Tá saindo E segurar Porque se você parar Nesse momento Você perde todo o trabalho Até aqui Por isso É bom de dois É um tanto de fumaça Dessa maneira Dessa maneira aqui Eu acredito Que dá pra você Fazer fogo A desvantagem É que esse pedaço De taboca Ela é Pequena Fica ruim De apoio Ela deveria Ficar mais Mais uma distância Maior Pra você apoiar Mas é o suficiente Pra você Entender Que dá de fazer fogo Principalmente se tiver duas pessoas Agora eu vou testar aqui Porque a gente vai ter Noção exata Qual é a mais prática Eu vou colocar Essa Esse chumaça agora Aqui ó E vou colocar aqui E vou passar agora Aqui Porque aqui tem mais apoio Aqui ó Aqui tem mais Bem mais apoio Bora lá Ó É bem mais rápido Pra fazer fumaça Pra você ter mais apoio A questão aqui É você não parar Senão você perde o serviço Tô experimentando Pra ver Das três posições Qual é a melhor Essa aqui Você cansa menos E entra mais oxigênio Você demora mais tempo Sem cansar Agora Eu vou experimentar Com a maneira Que é a massa tradicional Com o arco É Eu adquiri Outra madeira Mais firme Pra dar mais estabilidade Um bastão Mais Mais Comprido Tirei um pouco Aqui Do nó dele Agora Vamos lá Chega pra perto Aqui Pera Poucos segundos Já tá saindo fumaça Tá vendo Ó Tá vendo Agora aqui Tá o segredo Você não pode parar Ó Escapuliu Quando escapula Assim Você perde o trabalho Porque é esfria Isso porque O bastão aqui Não é tão No lixo Ó lá embaixo Ó lá embaixo Ó lá embaixo Olha aí pra baixo Agora acelera Pode ficar Não vai demorar Deixa eu criar a brasa Criar a brasa Deixa Ensinguirar lá Ensinguirar tudo lá Aqui é reino Cerroagem Do mato E o cerroagem Filmando ali Tá vendo Aprendiz Como é que o negócio Funciona Brasa 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 Bora Dá uma focinha Agora Bora Enforçar um pouquinho Mais Vai sair fogo Embaixo Daqui 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 A brasa Lá Temos fogo Temos fogo Temos fogo Então o bastão O melhor que tem Sem dúvida Nenhuma Você fazendo a fenda E caindo em cima O pós vai caindo E daí a pouco a chama Acontece Agora você já tem que ter também O local ideal Para colocar Se não Você pode perder A chama Aqui Acaba ligeiro E você pode perder Quero fazer umas caçadas Tomar banho de rios Acampar na mata Novos desafios Eu e Deus E a natureza E reino selvagem Vai amigo Eu fico aqui Com os olhos rasos D'água Feito um passarinho Que perdeu a asa Mas diga para a mãe Que logo eu chego em casa Diga que no fim do ano Eu vou voltar pra casa Que a maior riqueza É ter mãe e pai E que do lado deles Eu não saio mais Diga que aqui Que pareça um peixe fora d'água E que a minha alma Chora de saudade Vou voltar pra casa Eu não saio mais Que vai acontecer Eu não saio mais